Um motociclista morreu após sofrer acidente de trânsito na rodovia SE-170 entre Campo do Brito e São Domingos. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, um carro colidiu na traseira do veículo conduzido pela vítima. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O outro condutor foi socorrido para uma unidade hospitalar. Um homem foi executado no bairro São Carlos, aqui em Aracaju. Segundo a polícia, a vítima estava em uma festa do tipo paredão quando realizou um disparo por arma de fogo. Em retaliação a essa ação, três homens armados assassinaram com requintes de crueldade a vítima. Logo após ser alvejado, a vítima foi atingida várias vezes no rosto. Testemunhas filmaram toda a ação. Já no bairro São Conrado, aqui na capital, a vítima foi alvejada por vários disparos de pistola na rua onde mora a sogra. Moradores do local não quiseram passar mais informações sobre as características do autor dos disparos.